Olá, pessoal! Se você pensa que não dá pra morar em condomínio tendo um pet, eu e o meu amigo Thor viemos te mostrar que no Jardim Central 2 é possível. Nós temos a solução pra você, sua família e o seu pet viverem em harmonia na comodidade do seu condomínio. Olha só! A maioria das famílias conta com um animalzinho de estimação, seja um gatinho ou então um cachorrinho, assim, olha, igual ao Thor. O censo pet, que foi um censo do IBGE, mostrou que são mais de 130 milhões de pets nas residências dos brasileiros. E que 35% das famílias já passaram por alguma situação constrangedora em condomínios que não aceitam animais domésticos. No Jardim Central 2, vocês não vão ter esse problema, gente. Além de ser um ambiente pet-friendly, que são esses ambientes que aceitam animais de estimação, nós preparamos um espaço pet-place. Um espaço muito especial, um ambiente dedicado ao seu animal de estimação. E aí, além de você poder passear e curtir com ele na comodidade do seu condomínio, dá também pra você brincar e ajudar na qualidade de vida do seu pet. É porque lá tem um espaço com brincadeiras, túneis, tudo isso, pro seu cãozinho, assim, olha, igual ao Thor, gastar toda a energia na segurança da sua casa. Não fique aí achando que não dá pra você vir pro Jardim Central 2 ou então que não tem espaço pro seu pet. Aqui ele é muito bem-vindo. Ganha um estande junto com o seu pet pra poder visitar a gente. Olha aí, Thor, dá um recado onde fica o nosso estande. Avenida José Menonça de Campos 402, aqui no Mutondo, nesse jardim que eu tô com o Thor, convidando você e a sua família. Ah, não esqueça de curtir a MP no Facebook, seguir a gente no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Não é isso, Thor? Um tchauzinho pra galera. A gente encontra vocês aqui. Até! Tchau!